Devido ao grande sucesso, a promoção Juntou Selinhos ganhou descontos do Del Moro foi prorrogada. O prazo de emissão de selo se estenderá durante o mês de janeiro de 2023. Celebre e colecione novos momentos. No final de semana, Costar a Bovina Janelão Reserva, R$ 22,90. Paraná Antártica, 2 litros, R$ 6,99. Atenção para a super oferta de hoje. Cerveja Scópios em Palito com 15, só R$ 38,85. Promoção Juntou Selinhos ganhou descontos do Del Moro. Aproveite! Aproveite!